Oi, Fibasada! Tudo bom com vocês? Nossa, que eco! Parece que eu tô dentro da igreja, né? Eu vim gravar o vídeo aqui, gente, porque chegou a VAP. Acabou de chegar ali o Mercado Livre e trouxe pra mim. Olha que... Nossa, é pesado. Olha o tamanho desse negócio. Tava limpando a casa agora, aspirando, passando pano, tirando pó. Gente do céu, hoje eu tô me sentindo uma... Arrumadeira profissional daquela que vai pros Estados Unidos e faz a vida. Mas daí chegou aqui, e vocês sabem que eu preciso de VAP, né? Porque agora tá o reflado aqui em casa, e eu preciso limpar a casa com mais, assim, mais clamor, mais afinco. Eu falei assim, ah, eu vou abrir a caixa junto com esse aqui. Então, como quem não quer nada, aqui tá escrito assim, ó. Olá, cheguei pra cuidar do meio ambiente. Enviamos esse pacote sem embalagem adicional, reduzindo o uso desnecessário dos materiais. Quer dizer, diminuiu o materiais, mas não diminuiu o meu preço. Ó coisa cara, meu Deus do céu, tem que durar 10 anos funcionando isso aqui. É caríssimo, Fubá. Se bem que a vendedora falou pra mim que é tão bom, tão bom, que se apontar numa pessoa, sai a carne e fica só o osso. Eu falei, ah, vamos testar no vendedor então, né? Se ficar só o esqueleto aqui, eu compro. Ela não quis. Mas eu fui lá, perguntei na loja, tirei saber tudo, depois fui e comprei na internet, que é mais barato, porque eu sou dentro de Fubá. Porque a gente precisa valorizar o dinheiro da gente, né? Que gastar é fácil, mas reganhar é difícil. Antes de eu mostrar pra vocês Fubá aqui, se inscreva no canal. Não seja coração peludo. Eu quero tanto que vocês se inscrevam. Se inscreva, Fubá do céu. Eu vou ficar louco de feliz. Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube, vê que você gosta desse tipo de vídeo. Você vai puxar mais vídeos no celular de vocês. Aperta o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos que vamos, que eu quero abrir essa VAP, eu quero limpar essa casa, eu quero deixar piscando, eu quero deixar mais limpa que a casa do Silvio Santos. Bom, aqui tá escrito que ele economiza 80% de água. Pois se não economizar, Fubá, ora que o homem trazer o talão de água aqui, que eu vejo que tá mais caro, eu vou grudar o homem pro cabelo. Se o homem não tiver cabelo, eu for careca, eu grudo pro... Nem vou falar pra vocês, pra onde eu pensei que eu grudo, porque esse aqui é o canal de família, querida. É sim, Fubá. É o canal louco de família. Mas pra quem tá curioso, eu ia grudar ele pela camisa. Não é nada que vocês tão pensando. Aqui tá falando que é o motor por indução. Indução que eu sei, é quando você tá indo pra igreja, passa na frente do bar, fala oi pros amigos, na hora que você vê, você tá bebendo, tá beudo lá, manguaçando. Quer dizer, você bebeu por indução, indução dos outros. Eu não sei o que quer dizer motor de indução. E aqui também tá escrito, tá escrito uma coiseira aqui, Fubá. Vamos abrir. Melhor não é abrir, né? Pra não ir saber. Então vamos lá. Aí toma, toma, vap, vap. Dentro da sua casa, toma, toma, vap, vap. Fora da sua casa, toma, toma, vap, vap. Gente, a VAP tá perdendo a oportunidade de fazer uma propaganda com essa música. Chame eu, viu? Pra ser uma dançarina lá do propaganda, né? Nem quiser ganhar um real no comedor. Cadê? Vamos abrir aqui. Cadê o estilete? Vamos ver o que tem dentro da caixa, então. Sempre quis ter uma VAP, cês acreditam? É uma coisa que eu sempre quis ter, mas a gente que é buquirana, não compra, né? Espera a oportunidade. E eu não contava pra vocês, porque se eu contasse, com certeza alguém ia mandar. Os que mandam ainda vai, né? O pior é que quando a gente conta que quer alguma coisa, ver as pessoas escreverem Ai, o Fubá tá pedindo na internet. Quem não chora, não manda. Eu, o Fubá, não é nada bobo. Não, ele sabe que manda. E eu preciso contar as coisas minhas pra vocês, gente. Cês acham que a gente da internet não tem vontade e tem as coisas também? Eu também tenho. Só que tem que tomar cuidado, né? Porque a gente fala na internet, que Deus do livro. Tem um povo falador. Deixa eu ver o que tem aqui dentro. Veio o manual de instruções. Tem que ler certinho esse negócio aqui, porque é um coisa caro desse. Veio... Um bico. Não tô falando do bico da sua mulher que quando você tá enfiado dentro do bar, bebendo cachaça, você olha lá fora, ela tá assim, ó. Com a mão na cintura, que nem um bule de café. O bico tá uma tromba. Vem aqui, fala um oi no vídeo aqui pra turma. Comprei uma vaca pra limpar as coisinhas que você faz no chão. Tá cheirosinho. Tomou banho com shampoo novo. Tá com cheiro louco de gostoso. Veio também esse negócio aqui, que é de pôr sabão, um disque. E daí você esguicha sabão na calçada, essas coisas, ajuda a limpar, né? Você que tá sendo cobrada na porta da sua casa direta, você pode colocar álcool aqui e esguichar no zóio de quem vem te cobrar. Enquanto a pessoa grita, você corre. Veio também as rodinhas. Ei, a época que eu tinha carrinho de rolemã, mas vocês já tiveram carrinho de rolemã? Desci que desci arrebentando as descidas aqui na minha cidade. Qual é que a hora eu vou fazer um carrinho de rolemã pra não ir brincar aqui? Ah, duas rodinhas. Senão fica manco, né? Veio também isso aqui. Será que é? Mangueira? Será que é? Olha, eu quando era criança já apanhei de mangueira, mas se apanhasse com essa daqui ou descadeirava eu me inducava de uma vez. Eu virava uma criança tão educada que eu ia parar da Harvard, querida. Que a mãe já sorrou eu com chinela, com cinta, com vara. A mãe teve coragem de plantar um pé de marmela pra quando crescer ter a vara pra me surrar. Que a mãe é capaz. E ai de mim se eu jogasse veneno pra matar o pé de marmela. A mãe bateu com o vidro de veneno depois. Veio esse aqui peças miúdas. Tá parecendo miúdos de frango, né? Uma vez eu comprei frango. Ai, senhor, veja o que aconteceu. Senta que lá vem a história. Comprei frango. Tava vontade de comer frango assado. Eu não sabia que o miúdos do frango vinha com um saquinho dentro do frango enfiado lá. Foi do jeito que eu peguei o frango que eu trouxe do açougue e tirei da sacolinha. Fui na assadeira e enfiei no forno pra assar. O homem disse que já tava temperado. Açou, mas começou a feder queimado, feder borracha. E aquele frango assando, aquele fedor de borracha. O frango assando, aquele fedor de prástico pingando. A hora que eu fui ver fubar do céu, assou pro prástico desde o frango. Ai, a hora que eu fui comer o frango tava com gosto de freada de carro. Não que eu já tenha lembido a freada de carro na rua, mas... Puro gosto de freada de carro. Ai, senhor, mas comi. Comi que comi. Fazer o quê? A gente que é pobre tem que comer, né? Só não comi o osso porque meu estômago não faz digestão. Imagina, você come o osso no outro dia você vai no banheiro você caga o esqueleto e eu não tenho coordenação motora pra cagar o esqueleto certinho. Veio também o revolvinho, ó. Ah, essa aqui é a melhor parte, né? Tem que aprender mexendo esse negócio. A época que eu não brincava de Rambo. Se vocês são da época do Rambo, um beijo pra Zilo que vocês viram. Veio mais um bico. Nossa, mas que biqueira. Ó, é boado. Não pode escutar um barulho na rua. Ô cachorro fofoqueiro, futriqueiro. Parece que eu peguei o cachorro do Léo Dias. Não pode ver o fofoca que vai correndo saber. E veio a Tardavap aqui. Deixa eu pegar pra vocês. Ela aqui é pesada. Nossa senhora, coisa pesada. Ó lá, aproveitando, tava falando de Rambo, né? Que o Rambo viesse me ajudar. É isso que nem rodinha, Vuba. Que coisa pesada. Mas tá aqui a bagua. Só falta saber como que usa agora. Tem que montar, na verdade, né? Isso aqui é que nem um Playmobil, querido. Mas na caixa tá escrito aqui, ó. Cadê? Ai, tem um lugar aqui que me iludiu. Espera aí. Conectou, pressurizou, usou. É igual de facilidade. Ai, vamos montar. Gente, montei aqui. Olha, foi custoso, viu? A criança que nunca teve um quebra-cabeça na vida, não monta. Nossa, mas eu virava pra lá, virava pra cá, jogava no colo, linava a váp, pedia, pelo amor de Deus, olhava no manual e o medo de montar errado e queimar, né? Mas eu acho que eu não tenho. Fumar, ó, revolvinho já tá aqui. Agora eu não sei como que faz. Tinha só limpar a casa agora, né? Ai, como que arranca, senhor? Olha lá. Senhor, nunca mais saiu. E aqui tá escrito, ó, não aponta pro cachorro, senão fica só o esqueleto do cachorro. Não aponta pras pessoas, porque senão eu pergunto arrancar a piuca de um. Não pode apontar na tomada, porque senão estoura a sua casa e você vai ver São Pedro. Olha, só aponta pro lugar que você for limpar. O que não quer dizer que você vai apontar lá no SPC pra você limpar seu nome? Que aquilo ali, querida, vai te acompanhar até a hora da morte. Vai tá escrito ali, ó, aqui jazam a pessoa que deve. E vai dar o valor por debaixo da lápide que é pra você largar a mão de você sem vergonha e defeito. Não que eu deva, mas, né, fiquei sabendo por terceiros. É um plano do governo pro futuro. Agora eu tenho que pôr... Qual o bico, senhor? Esse bico, põe aqui. Nossa, eu tô puro caça-fantasma. E esse aqui, eu queria esse de pôr sabão. Onde que vai? Ó, colocar sabão no lugar, vai pular pra cima. Pra lavar a boca de gente que fala besteira, o sorriso da égua vai escumar mais que boca de cachorro louco. Bom, acho que agora nós temos que testar lá, né, fubá? Ver qual é que é dessa vape. Bom, primeiro eu vou testar esse negócio de sabão aqui pra ver se é de jogar sabão no chão. Nem sei se é pra isso que serve. Mas tem que testar, né? Não tem como fazer as coisas acreditando por boca dos outros. Vamos ver. Colocar aqui, coxar. aí, mas já foi tudo sabão? Gostei muito do negócio de sabão. Não, moe o sabão. Foi tudo, foi meio litro de sabão, fubá-só, só desde assim. Acho que tem que jogar por cima assim, ó, sair fazendo desse jeito. Acabou com o meu sabão. Bom, mas vamos ver o negócio de limpar agora. Eu quero ver o negócio de limpar. Isso que eu quero saber. Olha isso daqui, Brasil. Gente, mas esse negócio aqui é uma benção. Ainda mais aqui em casa que a água é um miso. Nossa senhora. Você vira aqui, a água fica assim. Daí você sai marrendo tudo. E se você vira de novo, a água fica bem fininha. Você passa aquelas plantinhas de quebra-pedra, a plantinha pula vai parar lá no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. E a mangueira que vai aqui tem que ser da boa, ó, porque a minha é da mais barata. Olha, em choque tá parecendo uma linguiça. Não, ai, eu não sei se a mangueira vai aguentar, não. Olha ali, parecendo uma jibóia que acabou de comer uma capivara, mas que tá limpinho o quintal. Tá, ó, tá piscando, gente. Dá pra jantar no chão do meu quintal hoje. Bom, e hoje é outro dia aqui. Tô aproveitando o sol pra lavar o tapete, que vocês sabem que pobre aproveita só pra fazer serviço, né? Mas, gente, lavar o tapete com a VAP é um abenço. Pelo que eu tô vendo, não tá gastando bastante água, força, eu não sei. Quero ver no final do mês do Batatá. Mas a água realmente economiza. Você percebe que é pouca água pra muito vento. Mas vai pular pra cima, meu tapete tá tinindo, ó. Só colocar ali na máquina agora pra centrifugar e dar uma secada. Mas, olha, eu adorei a minha VAP. Custa caro, mas pelo menos funciona. Pelo menos isso. É que nem comprar celular caro. Pelo menos funciona, né? Mas o vídeo de hoje é esse, então, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham se divertido de alguma forma. Eu adorei fazer esse vídeo pra vocês. Principalmente porque tá ficando tudo limpinho aqui em casa. Ué, cadê o cachorro? O Revoado sumiu. Ele tem medo do barulho e da VAP. De ação. Foi dormir lá no fundo. E é isso. Não tem mais o que falar. Traga mais gente pro canal, viu? É muito importante que vocês tragam gente. Vou ficar louco de feliz se vocês trazerem gente pra cá. Aqui embaixo tem playlist que tá lotado de vídeo pra vocês. E a hora que eu aparecer com mais alguma novidade, eu venho aqui e mostro pra vocês. Agora deixa eu ficar... Ah, aqui apareceu. Aqui, ó. Apareceu. Fala pra eles dá like lá. Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem. Assistam os dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fuma do céu. Por mais que seu quintal esteja encarnido. Vai fazer o quê? Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.